11 horas e 59 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos começar logo com notícias lá de Parintins, Tadeu de Souza vai trazer as informações sobre 20 famílias que invadiram um campo de futebol no bairro da União, na zona sul lá do município. Mais informações com ele, que está trabalhando nesse feriado também, Tadeu de Souza, na tela do agora. Alô amigos do programa da comunidade, feriado na ilha Tupi da Barana, aliás dia santo de guarda, um dos dias santos de guarda mais solenes da igreja católica, Corpus Cristo, aqui em Parintins acontece a partir das 17 horas, a procissão de Corpus Cristo, saindo da catedral de Nossa Senhora do Carmo. Nosso destaque hoje é o seguinte, vamos mostrar aqui uma invasão, 20 famílias invadiram uma área, do bairro da União, na noite de ontem, na tela do agora. A reportagem do programa da comunidade foi chamada na noite de ontem, por moradores do bairro da União, zona sul da cidade, que estavam tentando impedir que 20 famílias ocupassem uma área dentro do campo de futebol do bairro. Esta senhora explica por que estão ocupando o local. A gente não está querendo tomar espaço de ninguém, do jogo de bola dele não, a gente não está querendo tomar esse espaço, a gente quer colocar uma venda, o dia para a gente vender, a gente não vai ocupar o espaço da bola dele não, a gente não importa ninguém fazer esse jogo de bola, a gente vai colocar a nossa venda só para ganhar o dinheiro da gente honesto para sustentar os nossos filhos. Para Sandrela Igamba, atleta que participa de competições no bairro, a ocupação prejudica a prática esportiva. Não, assim, eu não sou contra eles terem um canto para trabalhar, só que é uma área muito grande, e aqui no campo, há anos, nós, o pessoal, os meninos aqui da comunidade, até as mulheres, a gente se organiza para limpar, a gente já aterrou, fiz tudo direitinho, aí eles chegam aqui e querem bagunçar tudo, não é assim também bagunçado, a gente quer ter o nosso direito de ter uma área aqui no bairro da União, porque ficou abandonado. Falaram que iam fazer sete aqui, falaram que iam fazer praça, falaram que iam fazer quadra, e até hoje nem nada. Agora, quem vai resolver o problema é a Secretaria de Terras e Cadastros do município, que deve comparecer hoje ao local. Para finalizar a nossa participação aqui, direto de Parintins, no estúdio da TV em Tempo, ontem foi batido o martelo numa audiência pública aqui no município de Parintins, uma iniciativa da ex-sinhazinha do Boi Garantido, vereadora Vanessa Gonçalves do PROS, foi batido o martelo. Vai ter festival e vai ter as três noites de disputa, entendeu? Então não vai ter, agora só não sabe de onde vem a grana para a logística. Mas os presidentes dos Bombais confirmaram que em alto e bom som vai ter festival folclórico, aqui com a 21ª edição, e vão ser três noites de disputa. E uma declaração que chamou muito a atenção na audiência pública, foi a do bispo Dom Juliano Frigênio. Ele disse o seguinte, abram aspas, o festival de Parintins não pode viver de esmolas. O festival de Parintins precisa viver do profissionalismo dos seus artistas. Fecham aspas. Esta foi a declaração do bispo de Parintins, Dom Juliano Frigênio. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Eu não posso deixar de comentar aquela primeira reportagem que Tadeu trouxe para a gente sobre a questão da invasão. Direito de quê? A mulher reclama, eu tenho que ter, a gente está brigando pelo nosso direito, de ter o nosso espaço, aí o seu direito, que a senhora está reclamando, é direito de invadir? Que é isso? Que mundo que vocês vivem, minha gente? Não está certo, não. Não está certo invadir nada. Nem invadir terreno particular, nem invadir terreno público. Está aí, ela aí, ó. Reclamando, nós estamos aqui reclamando pelo nosso direito, direito de invadir? Não tem direito de invadir. Está errado. A gente espera que, francamente, o município tome providências rápidas para, mais uma vez, não começar uma comunidade, a criação de uma comunidade desordenada para, no futuro, ter problema com saneamento básico, iluminação, com fornecimento de água, porque você vai para um terreno que não tem nada disso, não tem nenhuma infraestrutura para receber uma família e uma casa, está errado. Mas, enfim, a secretaria já vai tomar providências ali e o município também vai tomar providências. Tem procurador lá no município, tem advogado lá no município que tome as providências cabíveis. O que não dá é para a gente ficar permitindo invasão. Invasão está errado. Eu nunca vou dizer aqui que invasão é certo. Eu não posso dizer que invasão é certo. Que horas são? Dá o horário aqui. 12 horas e 4 minutinhos. Você que está acompanhando o programa aqui da comunidade, vamos lá, você que eu tenho dica para você. Vem cá. Gente, já tem um tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Calcitran é o calço mais vendido no Brasil. Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de calço e vitamina D. Além do calcitran D3, que você já conhece, eu vou te apresentar um outro calcitran. O calcitran MDK. O calcitran MDK, além do calço e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K. Calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do calço nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu recomendo calcitran, esse aqui que você já conhece. Agora, se você quiser combater com maior rapidez, você deverá usar o calcitran MDK. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado sobre esse dia especial, o dia de Corpus Christi. Você que está aí acompanhando, tem uma programação toda diferenciada, uma programação toda especial nesse dia para você que está aí do outro lado. E a Priscila Mello já saiu cedo hoje para ver como é que estão os horários das missas. Já aconteceu missa hoje de manhã e vai ter outra missa às 7 horas da noite. Então, fica ligado aqui nas informações que a Priscila Mello traz para a gente nesse dia de Corpus Christi. Priscila Mello, é contigo. É isso mesmo, Márcia. Hoje é a celebração do Corpus Christi. Essa é uma festa cristã dos fiéis católicos e o tema deste ano é Eucaristia, fonte de misericórdia. E aqui na Catedral Metropolitana, no centro da cidade, as celebrações começaram desde as 7 horas da manhã. Quem celebrou a primeira missa foi o padre Charles Cunha e o padre Dom Mário Pascoaloto celebrou a segunda missa, que foi agora há pouco, às 10 horas. Um pouco mais de mil pessoas participaram das duas missas da manhã e pelo menos 60 mil fiéis são esperados para a missa que começa às 5 horas da tarde na Praça do Congresso. E em seguida vai ter uma procissão que vai percorrer as ruas Ramos Ferreira, Getúlio Vargas, Tarumã e encerra no Santuário de Nossa Senhora de Fássima, que fica ali na Praça 14. Pois é, Márcia, a celebração do Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Pásco ou na quinta-feira que antecede o domingo da Santíssima Trindade. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai aproveitar esse feriado prolongado. Nos órgãos públicos, a sexta-feira vai ser imprensada, é ponto facultativo, tem muita gente que está aproveitando para deixar a cidade aí, para ir pegar a estrada, ir para o presidente Figueiredo, ir para Manacapuru, todo mundo está aí tentando dar uma esparecida e sair aqui da capital. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está querendo viajar também, está querendo pegar a estrada, então presta atenção aí, porque o Juscelio Paiva esteve hoje nas principais saídas justamente para trazer essas informações para a gente. Antes de mais nada, eu digo para você, toma cuidado com o veículo, dá uma revisão, faz uma revisãozinha no carro, vê se o estepe está no lugar, vê se o pneu não está careca, ninguém sabe na hora que vai chover, porque a gente sabe que o nosso clima é um clima muito intempestivo, para trazer bem informações aí para você. está fazendo sol, daqui a pouco chove, cai uma chuva torrencial, se estiver com o pneu careca, pode acontecer um acidente, então fica ligado você que está aí do outro lado, justamente para ter essa segurança na hora de enfrentar a estrada. Quem vai sair ali pela barreira, quem vai atravessar com a balsa, lá pelo porto da Seasa, então fica esperto aí, principalmente, toma cuidado com o seu veículo, para que não ocorra nenhum imprevisto, você sai com a sua família e volte com a família tranquilamente, sem problema nenhum. Estão vendo o Gato Juiz se mexendo aqui, a gente chama rapidinho aqui o stand-up do Jusceli, que vai trazer as informações aqui para a gente sobre essas saídas aí. É para mandar um beijo para o Anderson, é, Gato? Hoje o filho dele está fazendo aniversário, aquela coisa gostosa. Como é? Andrew Schiel. Ele tinha que botar um nome boçal mesmo, né? Andrew Schiel, olha esse superman, ele é um lutador, é um superman mesmo, coisa mais fofa da tia, vai ser um menino enorme, grande, de 1,80m, eu creio, a gente acredita, mas se não for, a gente ama assim mesmo. Um grande beijo, viu, Andrew Schiel, um grande beijo, o Anderson Tavares, ele está de folga hoje, tá, Gato? Tá. É muito abusado, olha, eu espero que amanhã você traga um pedaço de bolo, não, amanhã não, porque amanhã não estarei aqui, congele o bolo e traga na segunda-feira, na segunda-feira, ele vai para agora é festa, no sábado? Não, ele vai, ele vai congelar um pedaço para segunda-feira, amanhã está de folga, amanhã não está aqui, amanhã é só volta e frota, essa é a história que eu tenho para contar para você, beijo, Andres, um grande beijo para você, vamos voltar agora para o assunto das principais saídas da cidade, o pessoal que está aí curtindo, não está tendo aniversário na sua casa, você pode sair, pode pegar a estrada, então a gente vai trazer agora o Juscelio Paiva, que vai dizer para a gente como é que está essa movimentação aí nas saídas, Juscelio Paiva é contigo. É isso mesmo, neste feriado prolongado, muita gente vai sair aqui de Manaus, com destino a outros municípios, aqui pela rodoviária, nós já percebemos aqui que há uma grande movimentação, as pessoas que vão procurar os destinos, é dos municípios aqui do interior do estado, o presidente Figueiredo deve ser um dos mais procurados, principalmente por causa da festa do Cupuaçu, mas segundo aqui a coordenação da rodoviária, Manacapuru ainda é o carro-chefe, é um dos municípios que atraem muita gente aí, nestes feriados, e o feriado de Corpus Christi, que é hoje, mas também amanhã vai ser já imprensado, e vai emendar com o final de semana, nós vamos pegar aqui, tentar pegar a movimentação, aqui do pessoal, os ônibus aqui, muitos deles já estão pegando passageiros, com destino a vários municípios, esse aqui por exemplo, vai para a cidade de Manacapuru, município da região metropolitana de Manaus, as pessoas já embarcaram, e estão aguardando, agora olha só, muito importante, é sempre bom viajar, mas melhor ainda é viajar com segurança, e por isso, a Arsan, ela iniciou as fiscalizações, hoje deve continuar até o fim do feriado, muita gente ainda colocando as bagagens, para garantir aí, uma viagem mais tranquila, uma viagem mais segura, são as recomendações da Arsan, para que essas pessoas, viajem aí com segurança, e consigam não só ir, mas também retornar, num domingo, para a capital com segurança, nós estamos aqui com o Elton Cavalcante, ele que é um dos coordenadores aqui da Arsan, dos chefes de fiscalização, Elton, então a Arsan está intensificando, e quais são as expectativas aí, de quantas pessoas devem deixar a capital, aqui pela rodoviária de Manaus? É verdade, a Arsan faz um apelo aos usuários, novamente, se for fretar um veículo, se for viajar de ônibus, procurar saber, se o prestador de serviço, está cadastrado, se ele tem autorização, no poder público, garantindo assim, a segurança na ida e na volta, a nossa expectativa, para esse feriadão, tendo em vista, que temos a festa do Cupuaçu, e Corpus Christi, é de mais de 20 mil passageiros, deixando Manaus, através do transporte intermunicipal. Agora o destino mesmo, você nos falava agora há pouco, que o presidente Figueiredo, é um dos mais procurados, mas Manacapuru também, bate a esse município, muita gente procura, Elton. É verdade, Manacapuru, tem sido carro-chefe, há três anos, seguida de Itacoatiara, Itapiranga, por conta da aparição da Santa, e hoje, em decorrência da festa do Cupuaçu, o presidente Figueiredo. Agora aí, as recomendações também, é porque muita gente, deixa de pegar aqui, um transporte com segurança, que há toda uma fiscalização, para pegar os clandestinos, e é um perigo, não só para quem sai daqui da capital, mas também quem vem do interior, com destino aqui a Manaus. Reforçando, não coloque a sua vida e de seus familiares em risco, procure um transporte seguro, procure saber se o prestador de serviço, tem cadastro do Arsan, se ele está autorizado, pelo poder público, a realizar esse tipo de viagem. E esse é o apelo que nós fazemos. Muito obrigado, Welton. Então, são essas as recomendações da Arsan, para quem vai deixar a capital, aqui pela rodoviária de Manaus. Nós vamos continuar o nosso trajeto, porque daqui a pouquinho, estaremos na BR-174, porque muita gente também deixa aí, com veículos próprios, para ir para os municípios, para ir para a CID, para ir descansar, e ainda vamos finalizar, no porto da Ceasa, para aqueles que utilizam as embarcações, para passar o feriado, fora de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E o Paiva são 12 horas e 13 minutos. Está no ar, o Agora Premiado. Vamos lá, minha gente. A gente vai fazer o primeiro sorteio, do Agora Premiado. Você que está aí em casa, não diga alô, diga Play Art. Eu posso dizer, está no ar, lá vai, hein? Alô! Play Art. Show de bola! Levou um par de ingressos, do Play Art, válido para qualquer dia. Com quem eu estou falando? Alguém. Eita, Aldenise, apertou. Ixi, apertou no Redial. Apertou no Redial, está tocando de novo o número, está discando de novo. Já? Aldenise, né? Fala com a produção, puxa a linha aí, fala com a produção, que ela apertou no Redial. Aí, quando aperta no Redial, fica apertando, né? repete aí o número que ela ligou. O ingresso é dela, tá? Vai buscar, vem buscar logo hoje, para você poder aproveitar aí, esse dia especial, para você ir para o cinema, com o seu namorado, marido, com o amigo, pode ir também com a família, com o filho, fica à vontade. O ingresso é teu, você pode ir com quem você quiser. E daqui a pouquinho, no quinto bloco, a gente vai ter o Agora Premiado. Eu vou tirar aqui, essa capinha aqui, gente, espera lá. Espera aí, que não é assim não, bagunçado. Olha aqui, que dá para ver melhor o negócio. Ai, que delícia. Bolo da vovó Tereza, nesse dia de hoje, você que está no dia, em que pode jacar, é um bolo de chocolate, com recheio de doce de leite. Preste atenção no recheio, de doce de leite. Dá um look, nos pedaços de morango, aqui dentro, olha, você que está vendo. E claro, não satisfeito, em fazer essa gostosura, com esse monte de recheio, também fez uma cobertura especial. Dá um look, nesses morangos caramelizados. Show de bola, essa aqui é a premiação, do nosso Agora Premiado, do quinto bloco, tá? Você que quer participar, e ganhar esse bolo, já pode ligar, para o 3307-3951, 3307-3952, que a gente já está aqui, esperando pela sua ligação. Ou agora, vai para o rápido intervalo, já já a gente está de volta.